Um quarto de toda a Bíblia são palavras proféticas. Destas palavras proféticas, 90% delas nos alertam sobre o fim. Muitas destas palavras estão se cumprindo no tempo que estamos vivendo e muitas pessoas não estão percebendo. Nesse vídeo, eu vou te mostrar três coisas que estão acontecendo no mundo nesse momento e que pode ter passado desapercebido por muitas pessoas, mas que comprovam que as profecias bíblicas a respeito do fim estão se cumprindo e o arrebatamento da igreja está cada vez mais próximo. Inclusive, eu peço que você assista até o final, pois o terceiro acontecimento que eu vou te mostrar vai deixar muita gente surpresa. A paz do Senhor, irmãs e irmãos. No vídeo de hoje, eu quero trazer algumas informações aqui bem relevantes para nós que acreditamos na Bíblia Sagrada. Nós sabemos que vários acontecimentos pelo mundo estão apontando para a volta de Jesus Cristo e nos mostrando as profecias bíblicas se cumprindo. Nesse vídeo, eu separei três deles. O terceiro, eu confesso a vocês, que é um acontecimento quase que inacreditável. Só dá para acreditar porque nós sabemos que está na Bíblia Sagrada e vai ser mostrada aqui as imagens do que está acontecendo. Por isso, eu peço a você que vá comigo nesse vídeo até o final. São apenas alguns minutinhos, tá? Se você não me conhece, meu nome é Thiago Soares. Seja muito bem-vindo ao canal. E toda semana, eu estou trazendo aqui de três a quatro vídeos com conteúdos cristãos para você. Se você não é inscrito, fica o meu convite. Se inscreva aqui no canal para não perder nenhum desses vídeos. Quero pedir a tua ajuda também antes de entrar no tema, deixando seu like e compartilhando esse vídeo aí com quem você conhece e com seus grupos no WhatsApp. Se inscreveu no canal? Deixou seu like? Fez aí o compartilhamento desse vídeo com seus amigos? Meu muito obrigado desde já. E vamos entrar no tema de hoje. O livro do profeta Daniel diz assim Tu, porém, Daniel, serra as palavras e sela o livro. Até o fim dos tempos, muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. Um dos grandes problemas da humanidade é muitas vezes entender que ela não conseguirá ser igual a Deus. Um dos grandes argumentos que a serpente utilizou para fazer Eva comer do fruto proibido foi esse. Coma do fruto proibido e você vai ser igual a Deus. Os seus olhos serão abertos e você vai ter discernimento do bem e do mal. O tempo passou e o homem continua tentando ser igual a Deus. Só que dessa vez eles estão indo mais além. Eles não querem mais saber apenas sobre o bem e o mal, mas querem começar a criar vida. E o cientista tem tentado aí de todas as formas criar vida. Em 1997, eles clonaram uma ovelha por nome Dolly utilizando células de outro animal. Já foi impressionante para a época. Mas agora cientistas israelenses estão dizendo que conseguiram criar um embrião de camundongo simplesmente do nada ou sem o material de outros ratos, de outros camundongos. Eles criaram totalmente no laboratório de uma forma sintética, como nós vamos ler aqui alguns trechinhos no portal Guia. Diz assim, cientistas dizem ter criado um embrião sintético e levantam polêmicas éticas e religiosas. Recentemente, pesquisadores anunciaram a criação de embriões sintéticos sem espermatozoides ou óvulos, conforme uma reportagem divulgada no veículo Olhar Digital. O geneticista molecular do Instituto de Ciência de Wiesemann, eu acho que é assim que fala, de Israel, olha de onde que é o camarada, hein? De Israel. Joloff Hannah cultivou o primeiro embrião sintético de camundongo em laboratório. E disse ele, é o primeiro embrião do mundo formado sem a presença de estruturas como óvulo e útero. A tecnologia ainda está longe de poder criar, por exemplo, órgãos humanos, mas abre uma perspectiva importante na área. E eles dizem aí que essa tecnologia, ela vai ajudar aí na solução para a questão de transplantes e para eles estudarem como que é aí os primeiros estágios da gravidez humana. Então, você vê a que ponto que está chegando o ser humano, né? Eles dizem que é para isso, mas a gente nunca sabe e a gente vai vendo aí a ciência tentando tomar o lugar de Deus. Inclusive, eu gostaria de te perguntar o que você pensa sobre isso, sobre a ciência tentando criar vida. Coloca aqui nos comentários. E a ciência não tem tentado apenas criar vida orgânica, mas também tem tentado cada vez mais dar vida aos robôs. A tecnologia robótica, ela tem crescido assustadoramente, né? Durante a doença mundial, nós vimos aí cachorros em forma, na verdade robôs em forma de cães, que estavam andando nas ruas ali do grande dragão vermelho, orientando as pessoas a ficarem em casa. Mas, no último dia 11 dessa semana, 11 de agosto, a empresa Xiaomi, que é muito conhecida por sua fabricação de celulares, ela se superou trazendo aí o robô humanoide Cyber One, como nós veremos aí nas imagens a seguir. O robô que você está vendo aí na sua tela, segundo o seu criador, é capaz de andar, enxergar, pegar coisas, e agora, o que pode te deixar pasmado? Ele é capaz de identificar 45 emoções humanas, como elas, a felicidade e a tristeza. Esse robôzinho aí que você está vendo com a flor na mão, ele pesa em torno de 55 quilos e tem 1,77m de altura. Para sustentar a estrutura dele, o Cyber One conta com 21 articulações. Durante essa apresentação que você está vendo, um robô parece se expressar usando o movimento dos braços e até vai pousar aí para uma selfie no palco, ao lado desse homem aí que é o CEO da empresa, o CEO da Xiaomi. Ele consegue se comunicar também, porque ele tem uma grande habilidade, afirmou a companhia chinesa. E um dos componentes que pode ajudar aí a criação a se expressar, é a tela OLED equipada em sua cabeça, que é capaz de mudar de cor, e pode exibir também em forma simples, algo possivelmente capaz de conferir aí mais simpatia a máquina da Xiaomi, né? Vai dando uma olhadinha aí no que ele está fazendo. Olha lá. Agora ele vai pousar aí para tirar uma selfie com aí o CEO da Xiaomi. Olha aí, meus irmãos, é a tecnologia robótica também tentando de todas as formas criar vida. Nós não podemos esquecer que algumas semanas atrás, um engenheiro do Google, ele deixou a empresa e saiu dizendo para todo mundo, né, que uma tecnologia de inteligência artificial ganhou vida própria. Por causa disso ele criou problemas, está sendo processado, mas eu acho que um engenheiro, alguém que trabalha na parte do Google, ele não sairia aí falando isso por qualquer coisa. E agora nós estamos vendo aí os robôs cada vez mais evoluídos, né? O ser humano tentando de todas as formas aprender a criar vida. Mas... Você já deve ter ouvido falar no Mar Morto, né? Ele tem exatamente esse nome por não conseguir abrigar vida marinha. Ele é um, na verdade, é um lago que tem aí dez vezes mais sal do que qualquer oceano do mundo. Por causa disso, é impossível abrigar qualquer tipo de vida, de peixe, de água, de qualquer coisa. Mas parece que uma profecia bíblica começa a se cumprir na região do Mar Morto. É a profecia que está em Ezequiel, capítulo 47, verso 8 e 9. Existem hoje pelo menos nove mil bolanes aí na região do Mar Morto, que são esses pequenos lagos como se fossem piscinas naturais, né? Nessas imagens aí retiradas do canal Israel com a Aline, nós podemos ver esse pequeno rio descendo de Jerusalém e desaguando na região do Mar Morto. Nesses bolanes tem vida e vida até que com abundância, viu, meus irmãos? Está tendo peixe, algas. Ainda não é dentro do Mar Morto, mas esse é só o começo do cumprimento da profecia. Muitos cientistas estão ficando intrigados com o que está acontecendo ali. Por quê? Porque o solo ali, o clima e tudo em volta, o tanto de sal e enxofre que tem no chão ali, não tem como ter vida. Mas, para aí os judeus ortodoxos, essa vida que está começando até ali, está indicando que o Messias dele está chegando. Na verdade, nós bem sabemos que não é o Messias que está chegando. Eles estão aguardando um Messias que, para nós, já veio. Que nós sabemos bem que é o anticristo. Mas esse acontecimento também mostra para nós que somos a igreja o tempo que nós estamos vivendo. Se eles estão aguardando o Messias, nós sabemos que o que vai vir é o anticristo, mas também que a igreja será arrebatada. Que nós não estaremos aqui, nós que somos pré-tribulacionistas, não estaremos aqui para ver o que vai acontecer na Terra. E esse rio, na verdade, ele vai ser aí, ter totalmente o seu cumprimento no reinado de Cristo aqui na Terra. Como está escrito no livro de Zacarias, no capítulo 14, no verso 8. Esse texto de Zacarias nos diz que no tempo que Cristo estiver reinando aqui na Terra, após a Grande Tribulação, a região do Mar Morto vai ser uma região com muita abundância. Com peixes, com vida, com árvores frutíferas. Tudo porque o reino de Cristo vai estar acontecendo na face da Terra. Mas, resumindo a história, tudo isso que nós vimos aqui é que o ser humano continua tentando criar vida e Deus continua criando vida e fazendo isso para que o ser humano veja o cumprimento das profecias bíblicas. Nós devemos, sim, nos apegar com Cristo, estar em comunhão com Deus, porque o que há de vir, virá e não tardará. Para você que chegou até o final desse vídeo, eu também quero indicar para você um vídeo que vai aparecer nesse momento aqui, desse lado aqui, vai aparecer um vídeo. É só você clicar nele que eu também aí trouxe mais algumas informações em um outro vídeo sobre profecias que estão se cumprindo. Que Deus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.